Oi meu amigo e minha amiga, vou mostrar pra vocês hoje a suculenta conhecida como Calícia naviculares ou Tradescantia naviculares, também um nome popular conhecida como a flor do dia. O que aconteceu com essa minha suculenta? Aconteceu coisas muito lindas que gostaria de dividir com vocês hoje. Ela saiu um monte de haste florais meus amigos e minhas amigas. Depois que ela saiu as florzinhas, começou a sair os brotamentos nas hastes e é onde que eu vou fazer hoje a retirada, a remoção dessas brotamentos e vou plantar, pois até com raízes já estão. Vou plantar tudo nos copinhos para dar tempo de se desenvolver, não vou plantar num pote muito grande e vou mostrar pra vocês também, além de como se fazer o reimplante pelos brotinhos, também vou mostrar o substrato certo que eu utilizo para esse tipo de suculenta. Tudo agora nesse vídeo. E antes de começar o vídeo, meus amigos e minhas amigas, já deixem aí o seu like para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não é inscrito e nem inscrita, se inscreva. Serás muito bem-vindo e muito bem-vinda. Agora vamos ao vídeo. Amigos e minhas amigas, aqui está a perfeição da natureza nessa suculenta tradescantia. Assim, ela saiu as haste florais, como tinha dito. Vou tirar aqui para vocês verem. Ela saiu a florzinha, que agora secou. Secou as florzinhas e depois começou a sair os brotinhos. Cada brotinho desse aqui é uma muda. Então aqui é uma muda, aqui é outra muda e todas têm raízes. Eu deixei um tempinho aqui nesse vaso para dar tempo de enraizar mesmo. Lá quando saiu os brotinhos, as mudinhas, eu não tirei. Eu deixei acontecer isso aqui, tudo que está acontecendo aqui mesmo, essa grande quantidade, para já quando eu tirar, já sair com raízes. Aqui também tem um monte. Olha que raiz dessa. Olha que raiz dessa. Um monte de raízes. Então, como dá para vocês verem, meus amigos, está cheio de mudas. Olha só essa aqui. Outra com raiz. Ali na pontinha, olha, era a florzinha que morreu, que secou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos esses brotinhos. Geralmente eu faço um corte com a tesoura. Aqui é assim, olha. Eu corto essa partezinha aqui. E essa parte que tem a raiz ali, essa aqui, eu coloco para baixo do substrato. Para baixo da terra no potinho. E logo ele se brota. Na verdade, ele já está brotado. Ele já tem raiz. Ele só vai se desenvolver mais. Aqui acabou caindo uma haste, ó. Floral. Uma haste de brotamento, vamos dizer, né? Que é uma haste de mudas. Um monte de mudas. Aqui, olha só essa aqui. Olha a quantidade de raiz e mudas tem aqui, ó. Olha o tamanho dessa muda. Mas essa aqui, olha que perfeição. Essa suculenta, ela é muito linda. E sem contar que as folhas dela é bem durinha. Ela é bem durinha as folhas. Ela não é igual daquelas suculentes também, molezinhas. Olha só. Ela é bem dura as folhas dela. E ela gosta de ficar bem, assim, bem encoplada, bem grudada no vaso. Ela é de ficar bem, assim, rasinha no vaso. Não é normal estar como assim, como está essa minha aqui. Ache pra lá, lache pra cá. É normal ela não ficar cheia de hastes. É o vaso mesmo, só com ela, com um pouquinho. Ela tudo em formatos, assim, tipo, uns barquinhos, parece, né? É muito linda. Então, agora, meus amigos, minhas amigas, eu vou tirar todas essas hastes e já vou plantar no potinho. E também vou mostrar pra vocês agora, depois, antes de plantar, o substrato ideal que eu uso pra esse tipo de suculenta se desenvolver tanto assim. Meus amigos e minhas amigas, agora eu vou fazer toda a retirada desses brotos que tá cheio nesse vaso. E vou depois fazer o reimplante. Na hora que for tirar os brotos, eu dou uma cortadinha com uma tesoura, assim, ó, pra facilitar. Eu corto assim. E deixo a raiz, ó. Só cortei, hein? Vem dizer a haste, mas a raiz ainda continua, ó. Essa aqui é a raizinha. E essa aqui já é uma muda. Aí tiro da próxima. Essa aqui eu vou cortar aqui assim, ó. Não cortando nunca as raízes. Somente a haste floral mesmo. A raiz permaneceu. E é bom lembrar que tem que tirar essas folhas aqui, ó. Que saiu a floração. Pois se não, pode depois, na mudinha, acontecer daqueles bichinhos, as coxunilas, vim. Que os demais bichos que atacam as suculentas, né, meus amigos. Olha a quantidade de raiz que tem nesse aqui. Tudo isso aqui é de raiz, tudo isso aqui é raiz, ó. Aqui também eu corto. Às vezes ela sai inteira, não precisa nem cortar, ó. Dá uma enroscada na haste e ela também sai. Se quiser cortar, pode cortar. Ou se não tiver um jeitinho bem com cuidado, dá pra tirar da própria haste floral enrosqueando. Como eu fiz essa aqui agora, ó. Vou mostrar pra vocês de novo como eu fiz. Olha aqui, mais raízes, ó. Muito lindas muda. Essa aqui só tem uma folha. E aqui na ponta onde saiu a flor, então isso aqui já não é muda. Aqui também, ó. Aqui parece que não é uma muda. Mas é. Porque tem raizinhas, ó. Ela tem uma raiz ali. Então ela pode ser plantada como uma muda. Ali também tá saindo outra raiz, ó. É bem pequena, mas tá saindo. Uma raizinha. Algumas tem que ser cortadas. Ó, essa aqui já não quis sair tão fácil. Ó, tá a raizinha. Vai sair um monte de mudas aqui. Um monte de mudas. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo pra não ficar muito longo. E já mostro pra vocês os brotinhos que eu vou tirar daqui. E já mostro pra vocês aqui. Ó, tá a raizinha. E aí E aí E aí E aí E aí Meus amigos e minhas amigas, já tirei todas as mudas que tinha nessa plantinha aqui, nessa suculenta Tradescantia Fiz uma limpeza também no vaso dela Ela é assim, o normal dela fica só assim No vaso Essa aqui eu deixei Por causa que não saiu brotamento nem nada Então é um pecado tirar agora Essa haste aqui Aqui também tem uma outra pequenininha Eu deixei para ver se vai sair mais brotos Ela é assim como eu disse para vocês Ela é um jeito bem grudadinha No vasinho E aqui meus amigos Isso aqui é tudo mudinhas que saiu dela Olha a quantidade Olhem a quantidade que saiu de mudas Eu nem cheguei a contar ainda Mas olhem só que perfeição que é a natureza Agora eu tenho um monte de mudas Dessa suculenta tão linda Isso daqui meus amigos Isso aqui é o resto das hastes florais Que eu fui cortando Umas eu fui destacando E elas aqui não tem brotamento Só tem folhas Isso aqui é lixo, bem dizer Isso aqui eu vou colocar para o lixo E isso aqui É uma relíquia Onde eu vou plantar agora Amigos e amigas O substrato que eu vou utilizar Para fazer o reimplante Dessas mudinhas Todas aqui da Tradescantia Eu vou utilizar Aquele substrato Que eu sempre utilizo Em todas as minhas plantas Cactos e suculentos Vou mostrar mais de pertinho Para vocês Esse aqui Que ele é um substrato Mais clarinho É aquele que ele é decomposto Com pó de osso Turfa Também estercos Ele é 100% decomposto Ele é 100% natural decomposto Pela ação das minhocas Eu vou mostrar para vocês A decomposição dele A decompostagem De todas as coisas orgânicas Que tem nesse substrato Ele é muito forte E esse outro E esse outro Que mais escurinho Que é o que tem mais Do que esse Esse sempre tem que ser Menos do que esse Esse aqui É aquele substrato Para plantas Terra preta Normal Sem adubação Nenhuma E esse daqui Contém bastante Coisas nele Bastante Materias Orgânicas Que é decomposto Pelas minhocas Eu vou misturar Agora bem Esses dois Substratos Meus amigos E minhas amigas O substrato Que eu utilizo Aquele que eu uso Bem menos Do que aquele Para plantas Pois ele é muito forte Na composição dele Contém tudo Esse daqui Que é turfa Tanino Pó de osso Pó de carvão Bagaço de cana Pó de arroz Esterco orgânico Já decomposto Pela ação Das minhocas 100% natural Então Esse substrato Ele não é um substrato Para ser utilizado Puro Mas sim Misturado Com uma outra Terra preta De boa qualidade É bem pouquinho Esse aqui Com aquele outro Você sempre vai ter sucesso Com suas plantas Agora Eu vou utilizar Esses copinhos Ele é de 80 ml É uns copinhos Pequenininhos Ideal Para plantar Os brotinhos Dessa Tradescantia Eu fiz um furinho É feito furos Todos eles Tem furinho Embaixo É necessário Para drenar A água da plantinha Da suculenta Todos eles Estão furadinhos Agora então Eu vou plantar Cada brotinho Desse Essas perfeições Aqui Eu vou plantar Tudo agora Em cada copinho Desse daqui Aqui Aqui Obrigado. 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 Amigos e minhas amigas, eu já fiz o reimplante de todas essas perfeições da natureza, que é essa suculenta muito linda. Ela foi muito generosa também na hora de fazer mudas dela mesma. O total aqui de mudas saiu quase 50 mudas, 48 mudas, um total tem aqui nesses copinhos de 80 ml. Todas essas mudas aqui são todas aquelas que eu tirei das astas que estavam caídas para baixo dessa suculenta aqui, que ela ficou bem assim agora. O normal dela é ser assim. E também eu peguei essa suculenta aqui para mostrar para vocês que essa suculenta, quando ela é cultivada mais no tempo, essa aqui está mais pegando sol, ela fica essa cor assim mais marronzinha. E essas aqui, essa aqui com aquelas hastes florais, ela estava aqui debaixo dessa estufa. E na estufa estava uma sombrite de 70%. Eu coloco no verão, pois aqui o sol é muito quente onde eu moro. Agora que eu tirei a sombrite, eu acredito que todas as suculentas vão pegar uma coloração linda agora do inverno. Então, essa suculenta tem essas duas formas de cultivo, mas na sombra ela vai ficar uma cor verde. E no sol, mas com claridade solar, vai ficar essa cor linda aqui, que é marronzada. Mas eu estou encantada com essas perfeições aqui. E o segredo todo está dessa suculenta se desenvolver tanto, ao ponto de sair tantas mudas, é no substrato. Esse substrato que eu uso, ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele tem aquele substrato que eu mostrei para vocês, toda a composição que ele tem. Tudo aquilo é impossível uma planta não se desenvolver bem e saudável. É muito linda essas mudinhas. E todas bem enraizadinhas, né? Olha aqui, bem enraizadinhas já. Eu coloquei bem assim no substrato. Na hora que eu estava plantando, eu apertei em bem, porque na hora quando for regar com a água, rega bem devagarzinho para ela não subir para cima, porque ela ainda tem aquela raiz exposta. Mas não aquela raiz ainda de virar o torrãozinho no copinho, né? Agora a regação com essas mudinhas. Uma vez por semana, dando aquele intervalo de sete dias, né? Se fizer aquele teste de dedo e tiver ainda úmido, como aqui agora onde eu moro hoje, está chovendo muito forte, já faz dias. É muita chuva aqui. Eu não estou regando muito minhas suculentas, não. Por causa que não tem aquele som para dar tempo de secar o substrato e de novo vir a regação. Então tem que ter muito cuidado. Agora quando começa esse tempo úmido, que é de chuva, mais chuva, e chuva a semana inteira, que essas suculentas às vezes elas não dão tempo de secar. Então daí não rega naquela semana. Pode regar na metade da outra semana, mas nunca regar nenhuma suculenta quando ela estiver ainda com um substrato dela úmido. O plantinha para sair mudas, quase 50 mudas através da hastes florais dela. E essa suculenta, ela é da origem, a origem dela é do México. É uma suculenta muito linda, muito linda, muito conhecida. Se vocês ficaram com alguma dúvida de como fazer o reimplante ou alguma coisa que eu mostrei aqui agora, deixe aqui embaixo nos comentários que eu irei comentar para vocês, irei responder para vocês suas perguntas. Então espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas de cultivo, de onde eu cultivo esse tipo de suculenta, e como fazer mudas delas através das hastes florais dos brotamentos que saem. Se você gostou dessas minhas dicas de cultivo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Serás muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então meus amigos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau meus amigos. Tchau minhas amigas. Tchau.